O que vocês acham que eu vou fazer? Como fica melhor? O meu ou o do Léo? Coloca aqui nos comentários E a torcida de vocês tem para quem? Para mim ou para o Léo? Para quem não conhece, o Léo é o meu primo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Gente, olha como está ficando minha slime. Vamos ver qual vai ficar mais bonita. A minha ou a do Léo? Já está dando a liga? O meu ainda não. Preciso do bicarbonato. A minha está muito dura. Eu consegui fazer a minha. Depois de uma hora o Léo conseguiu fazer a dele. E esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostaram de se inscrever aqui no canal. Deixe seu like. Um beijo da Larissa. E um beijo do Léo. Até o próximo vídeo. Tchau. Quais likes vocês gostaram mais? Do meu ou do Léo? O dele não deu muito bem. Mas olha o meu. Tchau. 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 Tchau.